Música Corte Especial do STJ fixa competência da primeira sessão especializada em direito público para julgar recursos sobre processos seletivos de entidades do Sistema S. A decisão vale para instituições como o SESC, o SENAC e o SEBRAE. Como o STJ tem uma sessão que julga direito privado e outra que julga direito público, surgiu a dúvida sobre qual deveria analisar os recursos relativos ao Sistema S. Isso porque as entidades que o compõem são privadas, mas administram recursos públicos para prestação de serviços como treinamento profissional e assistência social. A questão chegou ao STJ por meio de um recurso do SEBRAE contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ Estadual obrigou a entidade a contratar um candidato que havia sido eliminado de um concurso público. Para o preenchimento da vaga, o SEBRAE exigia o diploma de curso superior. O candidato, aprovado na seleção para analista técnico, havia acabado de concluir a faculdade. Ele alegou que o diploma foi cobrado antes dos exames médicos, contrariando jurisprudência do STJ, que prevê a apresentação do documento somente no ato da posse. O SEBRAE sustentou que não é obrigado a realizar concurso por possuir natureza jurídica privada e, por isso, não teria que observar os princípios da administração pública previstos na Constituição Federal. Mas o relator do Conflito de Competência, ministro Herman Benjamin, afirmou que o dirigente de entidade do Sistema S, como o SEBRAE, ao admitir empregados por meio de concurso, desempenha atos típicos de direito público, vinculando-se ao regime jurídico administrativo.